A questão dos horários está ligada às condições de trabalho, é uma das questões que mais desgaste físico e emocional causa aos professores, aos docentes na escola. Estamos a falar de irregularidades e de ilegalidades dos horários de trabalho. Nós hoje tivemos aqui, expusemos um conjunto de situações, trazemos vários dossiês, aliás dossiês que já tinham sido entregues ao anterior ministro, aliás ainda ministro, e ao Sr. Secretário de Estado, um conjunto de mesas com horários cheios de ilegalidades e, portanto, o que dissemos aqui foi claramente que só por vontade política é que, enfim, esta situação ainda não foi a volta. Nós também percebemos, e isso foi reiterado pela Sra. Inspectora-Geral da Educação, que a inspeção tem aqui um papel reduzido, ou seja, atua quando há queixa, mas, de facto, esta situação já podia ter sido resolvida, não foi a situação, evidentemente, que até tem boas práticas e nós o conhecemos aqui também, quando intervém nas escolas, já podia ter sido resolvida pelo ministro, pelo Sr. Secretário de Estado, sem conhecimento, e as ilegalidades são muitas. Desde os abusos da componente letiva na componente não letiva, a ultrapassagem das 35 horas, enfim, por muito. Aliás, nós tivemos um inquérito há pouco tempo em relação às pessoas do segundo e terceiro ciclo, e, enfim, reconhecidamente, se percebeu que as pessoas trabalham mais de 50 horas por semana. A questão dos intervalos do primeiro ciclo trouxemos aqui, as questões da inibição também do direito à greve, com processos disciplinares levantados de muitos professores, nomeadamente também por terem feito reuniões, para todos, aliás, estarem presentes às reuniões sindicais, e, portanto, trouxemos aqui uma panóplia de situações, e vi aqui o conhecimento também de algumas irregularidades por parte da Inspeção Federal de Educação, também reiterando que a atuação deles é limitada, e, portanto, é disto que deixamos aqui, é um alerta também que deixamos aqui ao próximo governo, que queremos a resolução desta, aliás, esta questão dos horários, isto está ligado às condições de trabalho, isto é uma situação muito complicada, e, portanto, já vamos abdicar de continuar a insistir na resolução deste horário. Eu recordo que, em relação aos horários de trabalho, às condições de trabalho, e, adiante, especificamente, aos horários de trabalho, nós temos uma petição que vai entrar na Assembleia da República, muito brevemente, a Assembleia da República, que nos tínhamos ontem, e, portanto, muito brevemente, nós temos um conjunto de quatro profissões, uma delas é essa, e, portanto, irá entrar a resolução destes problemas, e, portanto, é um apelo que também se deixa aqui à próxima Assembleia da República, que olhe para estas coisas, porque nós não vamos parar de continuar a insistir e de continuar a exigir a resolução deste grave problema que, de facto, a ter resolução.